E o Brasil, 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 3 a 0 na Jamaica, ah, futebol feminino, é, pelo menos o futebol feminino tá dando essa alegria pra gente, é, tá, e com o Hat Creek, Hat Creek de Cristiane, olha só, começou uma Copa do Mundo, futebol, marcar 3 gols, Hat Creek, no início do primeiro jogo, rapaz, tem que pensar bem pra saber se já aconteceu isso, ou no feminino, ou no masculino, eu não sei dizer, mas tá aí lançada aí a pergunta, o questionamento, ah, show de Cristiano, de Cristiano, Cristiano, mas daqui a pouco tá fazendo até uma CR11 aí, né, da seleção feminina aí, a Cristiana Ronaldo, Cristiano deu um show, marcou 3 gols e o Brasil estreou uma Copa do Mundo com vitória, uma vitória convincente, e 3 a 0 foi pouco pelo jogo, ok? Foi um jogo meio, meio metatréfico, poderia ter sido em 5, 6, 7, já tá de bom tamanho também, ela poderia ter feito 4, 5, é, mas tá aí, né, e Marta, Marta, por que não jogou a Copa do Marco gol? Ah, porque ela tava no banco, no banco se recuperando, pra ver se na próxima partida ela entra aí pra marcar também, fazer um Hat Creek, quem sabe, marca, ficou no banco, e a camisa 11, Cristiano é que brilhou com o Hat Creek e garantiu um triunfo diante da Jamaica, que interrompe, mas, e interrompe uma sequência de 9 derrotas e jejum de 10 meses sem vitória, ah, Brasil, aí, olha da alegria, na próxima rodada, a seleção vai pegar a favorita Austrália, olha, as pernas dos cangurus, uh, 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 cangurus, né, ah, minha amigodinha, vai partir pra cima, vai dar paulada, pernada nesse canguru aí, esse canguru vai sair tudo assim, muchibinho assim, vai, vai sim, vamos lá, resumão. Bom, a Copa do Mundo, que representa uma passagem de bastão na seleção brasileira, começou com o show de uma das principais atletas da história do futebol feminino do país, na ausência de Marta, que está lesionada, né, machucada, mas está em recuperação, como a artilheira Cristiane decidiu em seu último Mundial, a camisa 11, brilhou com uma grande atuação, marcou 3 gols e garantiu o triunfo do Brasil na estreia, 3x0 sobre a Jamaica, em Grenoble, neste domingo, é, e com isso, com esse 3x0, o Brasil já garante o primeiro lugar, o primeiro jogo, o primeiro lugar do Grupo C, né, ao final dessa primeira rodada. A equipe comandada por Vadão tem 3 pontos e 3 gols de saldo, ficando à frente da Itália, que tem a mesma pontuação, mas tem apenas saldo de um gol. E, Austrália e Jamaica não somam nenhum ponto, tomaram derrota. Fora das Olimpíadas de 2016, do Rio de Janeiro, Cristiane chegou à Copa do Mundo este ano em clima de despedida, afirmando que esta será seu último Mundial. Mas, aos 34 anos, mostrou o quanto ainda pode ser decisiva. É, bastante. A camisa 11 deu um show diante das jamaicanas, dando trabalho à zaga adversária e sendo precisa quando teve as chances. O primeiro gol veio numa linda e precisa cabeçada, né, ele foi lá e, puff, cabeceou legal, fundo da rede, gol, saco 1x0. O segundo mostrou o Porto Inigo aproveitando uma sobra de bola, né, ela se jogou na bola, agora, pum, foi lá, entrou. E o terceiro, há uma cobrança de falta que muito macho, muito jogador homem, não consegue bater uma falta com aquela categoria. É, bateu, foi de travessão que ficou lá dentro do gol, ficou perelecando ali, a outra a ver empurrou, mas já tinha sido o gol de Cristiane. A bola que quando travessou, bateu dentro. E, com isso, Cristiane foi eleita a melhor do jogo e pediu a música naquele programa da Globo, né, que eu não vou dizer o nome que é o Fantástico. Ah, vai jogar, vai pedir música, né. Ela pediu a música Jogadeira, que é uma canção criada por Cacau, que é atacante do Corinthians. E o Hat Creek de Cristiane fez com que a brasileira entrasse para a história da Copa do Mundo com diversas marcas. Para começar, ela se tornou a jogadora mais velha da história, a conseguir três gols na competição, independente se é homem ou mulher, superando ninguém, nada menos do que o seu xará masculino, Cristiano Ronaldo. É, a Onze do Brasil conseguiu o feito com 34 anos, 25 dias e sete dias. E o Camisa 7 português havia conseguido isso com 33 anos e 130 dias. Cristiane também foi a primeira jogadora da história a fazer gols em três mundiais diferentes. Olha só, fez gols em 2007, 2011 e esse agora em 2019. E a terceira conseguiu um Hat Creek pela seleção brasileira na competição, depois da jogadora pretinha, que também fez, e Sissi. Ok? Então está aí. E teve dificuldade, Brasil? Ah, teve. Muita dificuldade para fazer logo esses três gols. Demorou a sair os três gols. Vamos lá, a seleção brasileira não mostrou muita dificuldade para vencer a Jamaica, que já era considerada a adversária mais tranquila do grupo, da chave. Ok? O time comandado por Vadão procurou o ataque e teve boa postura, com destaque para Andressa Alves na armação. O primeiro gol de Cristiano trouxe uma tranquilidade ao time e o pênalti defendido por Schneider não fez falta no final do jogo, já que no segundo tempo as brasileiras mantiveram a pegada, conseguiram encurralar a Jamaica e ampliaram o placar, terminando com 3 a 0. Apesar de algumas boas chegadas e algumas boas chegadas na jamaicana. Ok? Embora a própria comissão técnica tenha descartado a escalação de Marta neste domingo por conta da lesão na coxa, a camisa 10 foi relacionada para o duelo e ficou no banco de reserva. Ela foi relacionada, mas sabia que não ia entrar em jogo, mas ficou lá no banco, dando apoio moral, dando força, vibrando também. Ok? A beira do campo, a melhor jogadora no mundo, usou sua experiência para passar tranquilidade às companheiras e deu algumas orientações. Então ela estava ali até mesmo a título de mostrar a sua experiência na seleção e poder dar uma acalmada, dar um ânimo, uma força às suas colegas de trabalho dentro do campo, já que ela sabia que não ia entrar nesse jogo. E a volante da seleção brasileira quebrou mais um recorde na Copa do Mundo. A formiga, né? Por quê? Ela disputou o seu sétimo mundial na carreira. Rapaz, sétimo mundial na carreira? Poxa vida, ela começou a jogar na seleção, na seleção sub-3, sub-4? Sete, sete, quatro, quatro anos. Só aí já são 28 anos que vão, né? É, 28. Caramba! Mas também ela tem quase 42 anos, 41 anos e bate um bolão melhor do que muito garotão aí de futebol masculino de 20, 25 anos, ok? Então ela está disputando o seu sétimo mundial e tornou-se a brasileira mais velha da história a jogar competição. com exatos 41 anos e 98 dias, superando a norte-americana Christian Rampone, que jogou com 40 anos e 12 dias em 2015. Tá aí a formiguinha de aço, é aí, é um formigaço aí também, ó, mostrando experiência. É, esse negócio que, ah, tá velho, tá velho nada, olha o caldo que deu aí. Christiane também, 34 anos, olha aí, ó, hat-trick. Botou muito barbado no chinelo. Tá aí, né? Gol do Brasil, gol de Christiane. Hat-trick de Christiane, o show da seleção brasileira. E falar em seleção brasileira, mais tarde, no dia de hoje, domingo, vai ter a seleção brasileira de futebol no Amistoso Supimpa. O Amistoso, assim, é que eu não vou nem me comentar agora, que agora é coisa da seleção brasileira feminina, ok? Então, parabéns ao Brasil, parabéns à Christiane. Próximo jogo, será que Marta vai estar aí também pra participar desses hat-trick? Vamos ver, né? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí, ok? Valeu, galera!